Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo, cara, de Iturã. E onde nós estamos? Onde nós estamos hoje? Na Iturã. Na Iturã. Cara, sabe quem tá do meu lado? Eu tenho certeza que vocês têm um monte de dúvidas sobre isso. Eu tô aqui com o Rodrigo Bolt e ele é o cara que acha o carro. Eu acho que se fosse definir hoje o que ele é, qual que é o teu cargo? Tipo, você é o cara que acha carro, certo? Mais ou menos assim. E o que eu quero fazer? Hoje eu quero entender um pouco mais, é o que eu falei. Eu tenho certeza que vocês têm um monte de dúvidas sobre isso. Hoje a gente vai falar desde quando instala o rastreador. É isso, né? É um aparelho. Exatamente. Toda a jornada, né? Pra gente chegar até a recuperação do carro. Eu, só o Rodrigo, não acho o carro nenhum. Então, o que eu quero falar pra galera é assim, desde a hora que instala, porque é uma dúvida minha também, instalou o rastreador, como que funciona depois? O que é o rastreador? Ele é um aparelho, né? O cara cortou a bateria do meu carro, dá pra entender um pouco mais isso. E ninguém melhor pra falar sobre isso tudo que nem o Rodrigo Bolt. Então, mano, me fala uma coisa. Vamos lá. O que é o rastreador da Eitoran? Bom, o rastreador da Eitoran, ele é um hardware que a função dele é enviar as posições de onde ele está. Então, ele está acoplado ao veículo, está instalado no veículo. Então, a instalação, ela é muito mais importante ter um rastreador muito bem instalado, porque o segredo ali é a alma do sucesso. Por isso que quando você for instalar a Eitoran, não se surpreenda. Nós não vamos deixar nem você ver onde está instalado o rastreador no seu carro. Pra tua própria segurança. Então, na verdade, já começa a partir daí. Não é só o rastreador. Então, quando o cara vai instalar, já tem que ter uma técnica de instalação ali. Exatamente. De acabamento, de instalação. Qual é o acabamento? Primeiro, pra não danificar o carro do cliente. Essa é a regra número um e a regra mais importante. Primeiro mandamento da instalação. Entendi. E aí, vem os nossos padrões. Por quê? O ladrão também é assunto. O ladrão, ele vai procurar o rastreador. O ladrão, geralmente, ele sabe mais ou menos onde está a galera instalada. Ou não? Existe um padrão de instalação de algumas empresas. A Eitoran não segue esse padrão. Então, a Eitoran, ela está constantemente estudando aonde os bandidos mais procuram. Porque quando nós achamos os carros, tem vestígio de procura dos ladrões. Então, a gente mapeia. Imagina o carro no AutoCAD. Então, você está vendo ali várias posições do carro, onde eu posso instalar. E a gente começa a pintar, a fazer uma zona de calor dentro do carro, onde os ladrões mais procuram. E é um jogo de gato e rato. Então, não é porque a posição 1A é boa que eu vou manter todos os rastreadores que estão na 1A. E tem diferença de carro para carro? Exatamente. O modelo, a época que está instalando. Então, se a gente perceber que o ladrão está se aproximando da nossa localização, nós vamos mudar. Nós vamos alterar. Nós vamos ter que falar com engenharia e com engenharia de hardware para montar hardware a provas d'água. Porque a gente vai precisar de localizações que possam ter infrações de água. Então, hoje você também tem a prova d'água. Sim. Hoje os rastreadores da Iturã são IP67. Então, eles são resistentes à água e à poeira. Enfim, isso propicia muito mais localizações para que a gente possa nos defender dos ladrões. E tem vários tipos de hardware diferentes. Então, todos eles são à prova d'água. Ou não? Você tem um hardware na prova d'água? Eu tenho um hardware agora novo no nosso estoque para a instalação na prova d'água. Mas nunca se pensou em ter que ir para fora de regiões onde possam ter contato com a água. Então, a gente teve que ir... Daqui a pouco a Iturã vai estar rastrando arca, saca? Por que não? Se tiver um dilúvio de novo aqui. Por que não? Será que o mercado de jet ski, o mercado de... Ah, legal. Legal. Esses são produtos futuros. Hoje a Iturã ainda não tem esse tipo de negócio, mas... Para a gente, uma empresa de tecnologia, ela tem que ter na cabeça que o céu não é o limite. Certo. Porque não tem limite para a tecnologia. E esses aparelhos, eles são ligados como no carro? Bom, algumas informações eu não vou conseguir te passar todas, Henrique, porque faz parte do segredo do refrigerante, ok? É até bom o pessoal saber, né? Então, existem dois tipos de tecnologia bem utilizadas pela Iturã, que é a radiofrequência, que é uma estrutura completamente independente, não dependa de rede de telefonia, não dependa de satélite, é estritamente Iturã. Tá? Toda Iturã. Ah, é? Sim. Então, os rastreadores, eles se comunicam através das redes de antenas da Iturã. E a diferença com os nossos concorrentes, as demais empresas do mercado, que também possuem radiofrequência, é que o nosso rastreador de radiofrequência, ele emite e ele me dá informações de latitude e longitude, são as coordenadas. Ou seja, então eu consigo botar um mapa onde o carro está exatamente. A tecnologia de radiofrequência do nosso concorrente, eles precisam caçar o carro através daquela brincadeira quente e frio, sabe? Quando eles têm uma antena e começam, ai, tá pra cá, não, olha, aumentou o sinal, tá pra lá, aumentou o sinal. A Iturã não, a Iturã não, a Iturã é tecnologia israelense e ela surgiu da necessidade, é curioso isso, Henrique, ela surgiu da necessidade, lá em Israel, de encontrar os pilotos dos caças que eram injetados. Caramba, legal. Isso acontece bastante, sabe, irmão? Ah, legal. Você tá perguntando na navia, né, que eu faço esse lindo negócio. Você sabe a história da... Você sabe? Anos atrás. A Iturã no Brasil tem 20 anos. Entendi. Ok? Então, o que que acontecia? Os pilotos eram injetados dos caças, Israel, um país de território pequeno e, enfim, recurso humano com conhecimento pra pilotar um caça são poucos, então é muito importante resgatar, além da vida, resgatar também esse conhecimento. Então, sabe que é com o BAD, né? Exatamente. Então, eles desenvolveram um equipamento de radiofrequência que era colocado junto ao uniforme do piloto e, quando ele era ejetado, três outros aviões vinham com as antenas da própria Iturã, da própria tecnologia, enfim, e faziam... a triangulação dessas antenas conseguiam fazer um algoritmo matemático que sabia a intensidade de sinal em cada uma antena que ele estava recebendo e, com isso, fazer o... a gente fala de enviar a coordenada correta de onde está o nosso alvo. Entendi. Que, naquele caso, era o piloto. Então, hoje, os satélites, pra tecnologia de GPS, que todo mundo conhece, o celular que todo mundo tem, se você olhar pro seu celular e instalar um programinha lá que mostra, ele vai estar conectado a alguns satélites. Então, ele precisa, no mínimo, de, sei lá, de dois ou três satélites ou mais, pra conseguir gerar uma posição com mais acuracidade. Essa palavra acuracidade parece difícil, mas não é, é precisão. Entendi. Tá? Então, hoje, o rastreador Iturã é o rastreador que possibilita, através da radiofrequência, gerar essas posições sem ter que deslocar equipes e ficar procurando com dois ou três ou quatro pessoas. Então, você tá falando que a Iturã, hoje, é bem mais precisa. 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 Isso torna o nosso atendimento muito rápido, TG. A partir do... Pessoal, estamos de volta aqui. Na verdade, o que aconteceu? A nossa diretora, a gente achou que tava pegando fogo aquela diretora. Ela começou a fazer assim, ó. Na verdade, ela tava querendo falar que o vídeo tava longo. Bom, retomando, a gente tava falando sobre a precisão da Iturã, né? O quanto preciso é pra achar o carro, hoje, né? A gente tava falando das outras tecnologias versus a Iturã, que hoje você mesmo fala que é... A gente tava falando do satélite, né? Você tem essa acuracidade que você falou. Essa precisão. Essa precisão. Então, é mais... Cara, dá pra falar que é mais fácil achar o carro assim? Sim. É... Andar... Vamos comparar o rastreador com o carro, né? Se eu entregar o mesmo carro pra dois pilotos diferentes, a gente vê isso na Fórmula 1 acontecendo. É a mesma equipe, a mesma cor de carro, pneu, mas eles têm rendimentos diferentes, né? Aí a gente fala de capacidade, né? O que capacita a Iturã a encontrar os casos mais rápidos e a gente ter os melhores índices de recuperação do mercado. Além do hardware, que a gente tá dando muita atenção pro rastreador, a gente tem que pensar muito no que a gente faz com essa... Com essa... Com esses sinais enviados pelo rastreador. Na verdade, não é só o rastreador, né? Existe uma inteligência de vocês aqui por trás pra poder entender esse... Pegar esses dados, coletar esses dados e entender o que realmente tá acontecendo, né? Porque quando a gente fala de quem roubou um carro, o cara também é inteligente, né? Ele também sabe mais ou menos o que ele quer. Então, é isso, né? Não é só o rastreador. A gente não tá falando de uma empresa que ela vende só com o rastreador. Ela vende um serviço de inteligência por trás, é isso. É. É. Eu vou inverter o papel aqui, você fica me fazendo pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos carros você acha que a Iturã já recuperou em 20 anos? Em 20 anos, cara? Olha, não sei. Mais de 90 mil carros. Caramba. Se a gente não aprender com isso... Pô, em 20 anos. Então, o que a gente tem que fazer é estudar. Mas estudar. todos os sinistros, os eventos, todos os acontecimentos. E as coisas mudam também, Rodrigo. Exatamente. Um tipo de negócio que acontece hoje, amanhã, você tem um evento novo que... É. O crime, ele vai migrar, tá? E se você tá protegendo muito de um lado, ele vai pro outro. O ladrão é astuto. Isso é fato. É fato. Então, durante essa experiência de 20 anos de Brasil, a Iturã conseguiu entender como é o modo operante. Porque se você olhar pra São Paulo e também o outro papo curioso aqui que eu quero citar, a gente tá aqui em dezembro de 2020. Em dezembro de 2019, um ano atrás, a proporção de roubo e furto, a diferença entre roubo e furto, era 63% de furto, tá? E os outros 37%, um ano, um ano. Eu tô falando 12 meses. Então, 63% de furto e os outros 37% de roubo. Bacana, né? Isso, pessoal, às vezes tem gente que não entende, né? O roubo é mão armada. É, com grave ameaça. Então, tudo que tem grave ameaça, não precisa ser a mão armada, eu posso ser mais forte que você e te roubar o relógio, me dar o relógio e você ficar ameaçado. É um ameaçado. E eu também não faria. Que bom, cara. Fico muito mais aliviado de vir aqui na Iturã fazer entrevista. E você não é tão mais fraco que eu. Vai dar problema. Mas, ó, e aí o furto é quando o cara vai lá na Miguel e... É o maior problema, é o maior problema, porque assim, o furto, você não tá vendo o teu carro. Você não tem nem como se defender. Aliás, tem, mas as pessoas tendem a achar que deixar o carro na rua, quando você tem seguro, ah, eu tô protegido é mesmo pelo seguro. Tá, tá sim, porque tem uma pólice de seguro que garante o ressarcimento em caso de furto. Mas ninguém conta que os ladrões também roubam o step, os ladrões abrem os carros, entram e roubam as coisas em cima dos carros, dentro dos carros, enfim. E a gente também tem que se defender disso. Então, a gente sempre orienta os nossos clientes, né, a procurar um estacionamento. É muito melhor pra você embarcar, desembarcar, principalmente se você tiver com a sua carreira. Então, voltando aqui pro assunto de tecnologia, então, sabendo disso, e o crime lá atrás, eu falei de um ano atrás, era 63% de furto, e a gente volta 24 meses, dois anos atrás, era 50% de furto. Então, 50%, 63%, esse ano, nós estamos fechando em 74%. Quando o cara furta um carro, é porque ele quer ficar. O objeto de desejo do bandido é o carro. Porque não tem mais nada que ele queira, a não ser o carro. Quando ele rouba, pode ser que o objeto de desejo não seja o carro, seja os seus pertences, ou o dinheiro que você tá aportando, ou algum objeto de valor que tem dentro do carro. E aí, ele acaba usando o carro pra uma fuga, usando o carro pra cometer um outro crime. Isso é legal, mas é uma informação legal, cara. Eu não sabia disso, né? Então, você fala pra mim que, pô, o furto... Então, o cara, na verdade, ele quer o carro. Sim. Na maioria das vezes, né? Ele quer o carro. Básico, é isso, ele quer o carro. Ele quer usar aquelas peças, quer desmanchar aquele carro, na maioria das vezes é pra revenda de peças, e algumas vezes também pra remarcação e venda do carro pra outros, até outros países, né? Entendi. E outros estados, enfim. Então, as pessoas têm que ter noção de que, se você não está ciente do que seu carro foi furtado... Vamos colocar uma situação de um trabalhador, ele esquece a pandemia numa época normal, até agora mesmo. Ele pega o carro dele, financiado, o carro popular que ele tá lá pagando, sai da casa dele, vai até uma estação de metrô, de trem ou de ônibus, né? Estaciona o carro dele ali perto, entra nesse transporte público, vai pro trabalho dele, de transporte público pra agilidade, pra economia, enfim. Faz o expediente, normalmente no Brasil são oito horas, com menos de oito horas o cara não vai voltar, até que ele volte, contando aí com trânsito, enfim, deslocamento, nove horas. Um ladrão desmancha um carro em São Paulo, no Brasil, enfim, em 40 minutos. Um ladrão desmancha. Eles trabalham em linha de produção, né? Nós temos imagens gravadas com câmeras que estavam copladas nos veículos durante... E aí os caras desmontaram o carro em 40 minutos. Pegou o carro, levou... 40 minutos. Eu tinha de produção. Eu tinha de produção. Eu tinha de produção. E o cara... Isso faz, o quê? Faz uns sete anos, vai. Ele tinha rastreador, e aí o cara que roubou ele foi furtado. O cara, engraçado que ele foi furtado dentro do estacionamento. Eu deixei no estacionamento, o cara levou dentro do estacionamento. Porque tem muito estacionamento que tinha a mania de deixar a chave em cima do vídeo. O cara foi lá, sabia, levou meu carro e levou embora. E a gente entrou em contato e tal. A rastreador não funcionou. Quem achou foi a polícia. E o que aconteceu? O cara deixou o meu carro 24 horas parado num lugar pra saber se tinha rastreador. Porque ele tinha... Qual era o negócio? O cara não queria desmanchar o carro. O rastreador lá. E você percebeu nessas... Em quanto tempo? O quê? Que o carro tinha sido levado. Ah, não, foi, cara. A gente levou minha esposa fazendo pela soma e a gente voltou, o carro não tava mais lá. Aí ficou aquele negócio daquele espreitista procurando o carro. E o rastreador não funcionou? Não funcionou. Eu dei uma joia só uma coisa. Isso não tá legal pra caramba, eu tô vendo que vai dar uns 15 programas pra gente ficar falando aqui, certo? E a nossa diretora tá quase chupando umas canelas aqui, pra quem a gente fala. Vamos fazer o seguinte... Ó, só pra gente fingir, cara, que a gente tá com outro programa. Vamos tocar de roupa, vamos fazer de costas. A gente faz de novo o programa aqui, a gente faz uma segunda parte, uma terceira parte, vamos lá. Pessoal, então é isso aí. O garagem toda tá ficando por aqui, mas você vai continuar vendo, cara, porque o próximo vídeo vai ser a continuação desse bate-papo. Beleza? Gostou do vídeo? Clica no sininho, clica no se inscrever. Cara, clica em tudo que tá aqui, meu. Gostou do vídeo? Dá um joia. Sei lá, faz um monte de... Tudo que tá aqui embaixo, você pode clicar, que vai ajudar pra caramba o canal. E se você tá gostando do papo, cara, deixa o comentário aqui. A gente tá em contato, todo mundo que a gente tem entrevistado, a gente tá em contato o tempo todo. Então, se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo e a gente vai atrás pra saber a informação pra você. Fechou? Mas é isso aí, então esse papo continua, tá? É só você esperar o próximo vídeo que vai ser o mesmo assunto com outras coisas. Fechadão? Então é isso aí. Garanja de turma.